Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manus com mais um vídeo de Fortnite E o Gorizada acabou de ser lançado a atualização massiva 24.40 E nesse vídeo aqui eu vou estar comentando os primeiros vazamentos e novidades mais interessantes E pra começar eu estou mostrando aí na tela, nessa enrolação, a skin do Miles Morales Que de fato ela já foi vazada e ela pode estar chegando muito em breve Lembra que eu falei pra vocês que poderia ter uma espécie de evento com o lançamento do Miles e tudo mais Que era realmente uma coisa que poderia fazer sentido Só que até o momento pelo menos nada foi vazado com relação a isso Tipo missões, recompensas aí do mais, alguma coisa do tipo Então pode ser que de fato somente a skin ali vai chegar na loja E se isso for verdade ela realmente pode chegar a qualquer momento Muita gente comentando que ela pode ser lançada hoje mesmo ainda Não é confirmada a data de lançamento Mas como a skin em si já foi vazada e tudo Realmente ela pode chegar aí já nos próximos dias A gente não sabe o preço ainda porque é da raridade da Marvel Mas eu acredito que a skin ali somente vai estar em torno de 1500 V-Bucks A gente pode ver que ela tem duas variantes com e sem a máscara E vai ter essa pegada ali do Aranha Verso mesmo Uma pegada um pouco mais cartoon e tudo mais Que eu acho bem interessante, bem diferente ali Só que uma coisa que me chateou um pouco É que eu acho que não vai ter a variante dele com a jaqueta, tá ligado? Pra quem tá ligado, tipo o Aranha Verso ali não mais Ele é conhecido aí pelo estilo de jaquetinha dele e tudo mais E eu achei, né, que isso ia chegar no jogo Mas talvez não, né Realmente esses foram os dois únicos estilos Aí vazados até o momento E a gente pode ver também, mano, outra skin do Homem-Aranha Que vai ser lançado Que é o Spider-Man 2099 Né, essa aqui é a outra skin que eu tinha falado aqui no canal Que poderia chegar aí também no jogo E elas duas chegaram ao mesmo tempo, né E eu também já tinha falado que tinha dois conjuntos, né Do Homem-Aranha pra chegar na loja Então tá aí, né, vai ser essas duas skins E os dois novos Homem-Aranha chegando ao mesmo tempo No Fortnite, né A mesma coisa Esse aqui a gente não sabe, né, quantos V-Bucks Mas eu acho que vai ser talvez o mesmo preço ali do Miles, né E a gente pode ver também a imagem do pacote Que você vai poder comprar na loja com os dois Spider-Man Né, provavelmente vai ter aquele desconto em V-Bucks A gente pode ver que também vem os outros itens ali do conjunto, né Picareta, mochila, picareta duplas Né, gesto e tudo mais Inclusive, né, uma coisa interessante Esse aí é o gesto do conjunto do Miles Olhem só que gesto legal Né, achei bem interessante Né, então se você curtiu o meu conjunto ali Fique ligado na loja, né Pode chegar a qualquer momento mesmo E olhem só Outra coisa com relação a isso É que vai ter um novo item mítico do Homem-Aranha chegando Que é esse item aí da tela Mas de acordo com vazamentos Vai ser um lançador de teia comum, tá ligado Assim como aquele do Homem-Aranha que chegou, né Primeiramente lá no jogo Só que esse aqui, né Tem mais o design do Miles Logicamente do Homem-Aranha verso Só é um pouquinho diferente o design Mas enfim, a utilidade Pelo que os leakers falaram Vai ser exatamente a mesma coisa, ok E pra fechar aqui o assunto do Miles Só pra dizer que não vai ter nenhuma missão relacionada com ele Na verdade vai ter sim Só que com ligação a semana 10, tá Olhem só o que o Inzites falou aqui Coloque pôsteres onde está Miles Elimina um jogador antes do início da primeira fase da tempestade E muito mais nas tarefas dessa semana, né Essa mensagem vai aparecer no feed de notícias do jogo Então em algumas tarefas da semana 10 Devem estar relacionadas com essa colaboração Então tipo assim, né Vocês estão ligados que a Epic Games tinha feito um teaserzinho, né Nos últimos dias, né Escrito onde está Miles e tudo Que o meu palpite ali de muita gente É que poderia ser tipo o nome desse evento ali do Miles Só que pelo jeito Só vai ter ligação com missões da semana 10 E essas missões vão ser liberadas hoje Então realmente, né Pelo jeito não vai ter um evento separado do Miles Sabe, assim como está tendo aqui agora do Star Wars Ali com mini pá de batalha e tudo Vai ter uma ligação com ele ali Com algumas tarefas da semana 10 liberadas hoje Vai ter o item mítico Mas acho que nada além disso, né Pelo menos nada foi vazado Então realmente a skin ali, como eu falei Pode ser lançada a qualquer momento Na loja de itens do jogo E como é uma skin, menos que muita gente Eu sei que está esperando o lançamento Há um certo tempo aí e tudo mais Eu ia ficar muito feliz, né Caso você fosse comprar Se você utilizasse a tag Vagabito na loja, beleza Dá uma força gigante mesmo aqui para o canal Lembrando sempre, né Vale a pena você apoiar algum criador Realmente ajuda a gente demais Se você escolher aqui o canal Se você quiser postar lá no Twitter Me marcar e tudo mais Sempre responda a galera por lá Eu ia ficar muito feliz de coração mesmo E voltando a falar agora rapidinho sobre skin Foi vazado também as skins de colegial Lembra que eu falei para vocês Que ia ter um conjunto ali de skins personalizáveis Com temática de colegial e tudo Então, elas foram encontradas nos arquivos A gente pode ver que tem 9 skins no total São 5 femininas e 4 masculinas Eu não sei se é isso mesmo Ou se tem alguma outra skin masculina ali Que não foi vazada Porque geralmente é 4, 4, 5, 5 É estranho ter uma skin feminina a mais Mas enfim, isso pouco importa O que importa mesmo É que a gente pode ver já Que vão ter vários tipos de personalização As skins femininas A gente vai poder mudar ali, né Colocar tipo uma camisa diferente, né Jaqueta Mudar ali na parte da cintura, né Saia e tudo mais Parte do tênis também, né Poder colocar um tênis mais simples Bota, coturno Algo do tipo E as skins masculinas também, né A gente vai poder colocar camisa Mudar jaqueta Bermuda Calça Tênis Sapato Enfim, né Como deu pra ver Vão ter vários tipos de customização E não para por aí Uma parada muito legal É que já foi vazado Que a gente vai poder modificar o tipo da skin Olhem só, mano A gente pode colocar tipo Como se fosse o design do jogo padrão Colocar o estilo de anime ali e tudo mais Com contorno e tudo Sem contorno E, mano Isso é muito legal, tá ligado É uma coisa que inclusive A galera já fala há um bom tempo Que seria interessante ter skin desse tipo De a gente poder fazer essa mudança de gráfico no personagem E tá aí então o Epic Games fazendo Para essas skins personalizáveis Além de toda a customização na roupa ali do personagem e tudo A gente vai poder mudar, né O tipo de design da skin Vou dizer assim Que eu também achei muito louco Com certeza E como eu já tinha falado Tá previsto para essas skins serem lançadas Somente no início de junho, beleza? Né Não sabemos se vão ser lançadas um pouco antes Porque elas foram vazadas agora Já dia 17 Né Então pode ser que não tenha atualização lá no dia 31 Dia 30, algo do tipo Né Mas enfim, né Não tá previsto para elas chegar tipo Agora, agora, né Semana, de qualquer maneira, né Se você gostou Já vai preparando os V-Bucks A gente pode ver, né Que cada skin é da raridade épica, né Ou seja Vai tá custando aí em torno de 1500 V-Bucks E bom, mas outra coisa também é com relação Aí a recompensa do FNCS, né A mochila do FNCS Que eu tinha falado, né Que muita gente tinha assistido Não tinha recebido na conta Mas, né Normal não receber na hora A Epic Games já começou a distribuir, né Para todas as contas elegíveis Então se você assistiu, né Pelo menos 30 minutos da transmissão Lá no Lar das Lendas Já dá uma conferida no seu inventário, né Se você recebeu aí esse item, ok? E pra finalizar, né Só falando a respeito de mudanças no mapa Não foi vazado, assim Grandes mudanças acontecendo A gente pode ver já a imagem do minimapa Pelo jeito, de fato Não vai ter uma mudança, assim Muito significativa Mas, né Já foi comentado ali pelos leakers Que a Cidadela vai estar recebendo Os corrimões também, né A gente sabe que chegou aqui na temporada Lá, né Na Mega Cidade e tudo mais Vem se expandindo cada vez mais E agora a Cidadela Vai estar recebendo Nessa mecânica aí De mobilidade também, ok? Caso você curta aí os corrimões Agora na Cidadela Vai ter isso aí Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou, mano Deixa um likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito, né Fique ligado então, né Que vai ter skin do Maio chegando Finalmente Do Homem-Aranha em 2099, né Que também é uma skin Que eu vim ateorizando aqui no canal, né Vão ser lançadas aí Tudo de uma vez só Né Pode ser hoje à noite, né Quem sabe ainda Porque vai ter relação, né Do Maio ali com As tarefas da semana 10 Liberadas hoje, né Mas enfim Se não for lançada hoje Com certeza Nos próximos dias Né As skins estarão chegando Na loja E não esqueça também, né De mandar pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos Novidades importantes aqui Dessa atualização 24.40 Né Vão ter mais vídeos aqui hoje, né Comentando mais novidades com vocês Porque de fato Foi uma atualização, mano Que trouxe muita coisa bacana Aí pra ser compartilhada Mas então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Eu fui E E E aí